Vai, 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 vai- Vai, 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 vai- Vai cair o binônia e todos seus principatos Vai cair oosition e seus segundos soldados Não seja 주 исторisão, é termo pecado Injúria toda, sobrepatase e alegria Homem, não se assustai Eu não vou na cabana sem pressa, a bolcheira é tal que interessa Os crentes, barra da parceria, rapidez A ideia virada no marxime, dizem que é quatro e vinte Demônio, paz, desconfite, os leque, malas, sai do trinqueiro É a paz, tenta-se lá de sacanagem A feite perícia, em nome de Jesus, sai O papai chama e não chega, toca no queijo Eu te deixei o que vem de vir, a queimar o acusador Eu te deixei o que vem de vir, a queimar o acusador Não vai ficar, não tem jejum e oração Pega a samba do diabo, é Eu sou da morte, pai, me pegou a gente, sai O nome de Jesus, é Babilônia, cai Vai, 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 vai Babilônia vai cair, vai, 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 vai Vai, 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 vai Babilônia vai cair Vai, 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 vai